A Volkswagen oficializou no Brasil o lançamento da linha 2025 do SUV T-Cross com importantes novidades. Dentro da chamada reestilização de meia-vida, o modelo ganha alinhamento aos lançamentos mais recentes da marca e melhorias em seus equipamentos. A primeira vista, as mudanças no design do T-Cross, apesar de sutis, são notáveis. A grade frontal foi redesenhada, ostentando um novo quadro e faróis de LED com assinatura luminosa que se estendem até as barras horizontais cromadas. O para-choque também foi redesenhado, e agora apresenta uma espécie de X como no Taos, mas sem um aplique preto. A ausência de luzes de neblina na parte inferior do para-choque é outra modificação notável, além de um novo ski prateado. De perfil lateral, incorpora apenas novos designs para as rodas de liga leve, enquanto no setor traseiro o layout interno das lanternas foi modificado com luzes de posição de LED mais espessas e são unidas por uma barra de luz que atravessa a tampa do porta-malas de ponta a ponta. O para-choque acrescenta uma faixa preta e outra na parte inferior com detalhe na cor alumínio com dois refletores nas extremidades. Opcionalmente, o cliente pode contar com um pacote Dark, que inclui emblemas escurecidos e elementos pretos, como teto, retrovisores ou rodas pretas, que utilizam os novos pneus com tecnologia Seal Inside. Por dentro, o T-Cross Nacional seguiu os passos da versão europeia. Todo o painel frontal foi redesenhado, com novas saídas de ar e novo layout da tela do sistema multimídia Volkswagen Play. Também recebeu uma melhoria nos materiais, que embora não seja um toque macio, simula uma costura. Claro, mantém o painel de instrumentos digital active em infodisplay com tela de 8 a 10 polegadas. Em termos de segurança, estreia em todas as versões frenagem autônoma de emergência com reconhecimento de pedestres e sensor de fadiga, ao mesmo tempo que oferece controle de cruzeiro adaptativo e seis airbags, entre os mais importantes. Por sua vez, a versão topo de linha Highline oferece como pacote opcional outros dispositivos de assistência ao motorista, como Park Assist, detector de ponto cego e assistente ativo de mudança de faixa. Sob o capô, a gama de motores permaneceu inalterada. As versões 200 TSI Comfortline estão equipadas com motor 1.0 turbo de 128 cavalos, enquanto a Highline sai de fábrica com 1.4 turbo de 150 cavalos. Em ambos os casos, a transmissão é automática de seis velocidades. Falando agora de preços, o SUV compacto chega inicialmente em três versões, 200 TSI por R$ 142.990, com Fortline por R$ 160.990 e Highline por R$ 175.990. Os preços são os mesmos da linha 2024. Mas me diz aí, curtiu o novo T-Cross? Se não curtiu, comente o que você achou aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Nos siga nas redes sociais e antes do vídeo deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.